Olá, voltamos aqui com o seu programa Comunidade Urgente, você que está chegando agora. Muito bem-vindo ao nosso programa, um programa que além das notícias do dia a dia também mostra os problemas das comunidades. A gente sempre conta com a sua participação, 98982378028, a gente sempre pede que você possa enviar fotos, vídeos, áudios, mensagens, denúncias de qualquer problema que você está vendo talvez na sua rua, talvez na escola do seu filho ou numa UBS, uma unidade de saúde aí perto da sua casa. É só fazer o registro, que pode ser foto, vídeo, você pode mandar um áudio, digitar aí uma mensagem e encaminhar para o nosso WhatsApp. A gente vai colocar no ar sua participação. Fique à vontade, pode pedir alô, mandar alô para alguém, fazer uma sugestão de pauta, um elogio e também uma crítica construtiva. Olha, eu queria agradecer a sua audiência, você em São Luís, Passo do Lumiá, São José de Ribamar. Aliás, São José de Ribamar, quero aproveitar aqui a oportunidade para mandar um forte abraço para todos os ribamarenses. Afinal de contas, ontem, domingo, a cidade aí, Balneária, completou 71 anos de emancipação política, né? Uma cidade com povo receptivo, com turismo religioso fortíssimo, de praias belas, pontos turísticos assim desejáveis. É uma cidade maravilhosa, né? Você tira uma tarde para fazer uma visita lá na cidade, conhecer um pouco a história, vários equipamentos públicos que estão ali próximo à igreja na Praça Matriz. Enfim, uma cidade maravilhosa e que completou 71 anos ontem, domingo. E eu queria mandar um abraço especial para todo mundo aí que acompanha a gente em São José de Ribamar. Não é preciso ser na sede, não. Pode ser na Vila Flamengo, Vila São Luís, Miritiua, Guarapiranga, o que mais? Unicamp, aquela região ali, em todo local, matinha na cidade de São José de Ribamar. Porque eu sempre falo aqui para a gestão atual que São José de Ribamar não é só sede. Não é só sede. São José de Ribamar é Parque Vitória, é Alto do Turu, é Miritiua, que precisa de um olhar mais cuidadoso da gestão municipal. Eu queria até dizer aqui, gente, que a cidade, a gente reclama aqui, não é novidade para ninguém, que a gente reclama não. A gente recebe reclamações quase todos os dias de moradores lá da cidade de São José de Ribamar pedindo melhorias, melhorias. Coisas simples, como pavimentação, manutenção de praças, iluminação pública, melhores estruturas em escolas, em unidades de saúde. Então, é o básico, é o básico. Então, o melhor presente, aqui vai uma dica para a Prefeitura de São José de Ribamar, o melhor presente são esses, né? Melhores condições, dignidade para a população, que é uma população especial, é um povo trabalhador, é um povo que acorda cedo, trabalha, está na luta e para conseguir manter a sua família. Então, é um povo que merece respeito, merece cuidado, é a dona de casa aí que merece ter a sua rua asfaltada, tá? É a criança que merece ter uma pracinha perto de casa, totalmente boa ali, com brinquedo, playground, brinquedos, né? Academia ao ar livre, enfim. Todo jovem, né? Que precisa ter um local ali, um espaço público para ele aproveitar. São presentes que a cidade de São José de Ribamar merece e precisa. Então, vai a dica aqui para a atual gestão aí, doutor Julinho, para que possa presentear todos os ribamarenses com obras lá na cidade. Quero mandar também um abraço para todo mundo aí de Raposa, outra cidade maravilhosa, né? Enfim, todo o Maranhão é belíssimo, né? Abraço para todo mundo na região da Baixada Maranhense e também na região do Munim, especialmente lá na cidade de Rosário, onde nós temos também a TV Alternativa. Obrigado pela audiência e pela companhia de todo mundo. Olha, no último sábado, no último sábado, 75 títulos de propriedade de imóveis foram entregues para os moradores da comunidade Todos os Santos, lá em Paço do Lumiar. Essa é a mais uma etapa do programa de regularização fundiária executado pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, a CEMIL. Com isso, o total aí de títulos ofertados pela iniciativa para os moradores do bairro chega a 463. Com o documento devidamente registrado em cartório, o proprietário tem a garantia jurídica sobre o imóvel, podendo financiar, dar em garantia, vender o imóvel, né? E outros benefícios. Olha, o programa de regularização fundiária já entregou 3.369 títulos de propriedade, contemplando famílias de todo o município. Só para você ter uma ideia, somente este ano já foram entregues 1.038 títulos e até dezembro, de acordo com a Prefeitura, mais de 1.800 serão entregues. É legal, legal demais você ter um pedacinho, que é a sua casa onde você mora, mas ter juridicamente. É bom demais. Traz essa segurança jurídica. E você pode fazer um monte de coisa que quiser com o seu pedacinho de chão. Boa iniciativa aí da Prefeitura de Passos do Lumião. Olha, você sabia que cerca de 5% da população brasileira é surda e parte dela usa libras como auxílio para comunicação? Pois é, quando o assunto é educação, a população surda se enquadra em porcentagens muito baixas. Aqui no Maranhão, esta realidade pode mudar. É que tramita na Assembleia Legislativa do Maranhão um projeto de lei que visa promover a inclusão e igualdade de oportunidade para pessoas surdas. Vamos ver na reportagem. O projeto de lei sobre o uso da linguagem de libras nas escolas, de autoria da deputada Solange Almeida, está em tramitação na Assembleia Legislativa. O PL institui diretrizes para a criação de escolas bilingües em língua brasileira de sinais e língua portuguesa na rede pública de educação do Maranhão. Para virar lei, após os trâmites do Legislativo, precisa ser sancionado pelo governo do Estado. Esta professora diz que considera a iniciativa essencial para promover a inclusão e a igualdade de oportunidades para pessoas surdas. A importância para as pessoas surdas é da autonomia, de dar independência. Os surdos não querem mais ficar fazendo, estudando, numa situação que é totalmente diferente a sua forma de querer como fazer a educação para eles. Então, eles têm uma cultura própria, eles têm que ser respeitados a partir dessa cultura. A língua brasileira de sinais é uma língua que tem que ser, para eles é tudo. Nós temos que aprender, porque quem fica mudo, quando eu vejo ainda as pessoas chamando surdo de mudo, quem fica mudo somos nós, quando não sabemos a língua brasileira de sinais. O surdo, ele só quer que seja respeitado a forma dele se comunicar. De acordo com o IBGE, o número de pessoas surdas no Brasil ultrapassa 10 milhões. Segundo esta intérprete de Libras, a função que ela exerce é um elo entre o emissor, a mensagem e o receptor. O surdo, ele, como a professora Rosane já falou, ele precisa ter o seu espaço na sociedade. Ele precisa conviver com os seus pares. Isso é de extrema importância para ele. Então, ter a língua de sinais respeitada é resposta de uma luta que vem de muitos anos. Então, hoje, o surdo ter a oportunidade de estudar, de ver a sua língua como primeira, aprender a sua língua como primeira, e a língua portuguesa como segunda, é de extrema importância para ele. Disse a pedagoga e tem um filho surdo. Ela ressalta a importância da língua de sinais e da presença de um intérprete de Libras para a criança desde o início da vida escolar. Ele sabe Libras, ele sabe o português escrito, o português oral, ele oraliza por conta do implante. E nisto tudo, ele conseguiu se alfabetizar, mas sempre teve na escola a figura do intérprete. Tem até hoje. Agora mesmo, eu deixei ele no IFMA, ele faz o curso de processos fotográficos, que ele conseguiu entrar no IFMA, e aí ele precisa do intérprete, porque o intérprete faz essa interlocução de um texto, interpreta um texto, interpreta uma aula, e aí ele vai dizer, olha, eu entendi perfeitamente, porque o intérprete traduziu. Então, a figura do intérprete, ela é fundamental e imprescindível em todo esse processo. Importante mesmo. Isso aí. Olha, acabou o programa Comunidade Urgente de hoje. Eu agradeço a sua audiência, a sua participação, a sua companhia. Comecinho de semana, desejo aí uma semana maravilhosa para todo mundo. Muita paz, saúde, prosperidade, boas notícias, que Deus nos abençoe. E amanhã estamos de volta com mais um Comunidade Urgente, se Deus quiser. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.